Dezembro é marcado pela cor vermelha que representa a prevenção e conscientização sobre o vírus HIV que desenvolve a AIDS. Ações foram realizadas hoje na região central de Governador Valadares. Primeiro de dezembro, dia mundial de combate à luta contra a AIDS. Ações que fazem parte do dezembro vermelho foram realizadas na Praça dos Pioneiros na região central de Governador Valadares. No local, um profissional de saúde fez testagens para ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Uma gota de sangue é coletada e o resultado sai em aproximadamente 20 minutos. Outros procedimentos também foram feitos. Junto com assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, realizando testes de HIV e outras ISTs também aqui na praça, com resultado na hora. Além da vacina do Covid, também estaremos aplicando aqui na praça. Rodas de conversa com profissionais, distribuição de preservativos, panfletos educativos. De acordo com o coordenador do CRASE, na micro região do Rio Doce, mais de 2.600 pessoas realizam tratamento contra o HIV. Ações como essa, segundo o coordenador, são essenciais para diagnosticar a doença precocemente. É mostrar para a comunidade que o HIV ainda é presente na nossa realidade. Hoje as pessoas estão esquecendo que o HIV existe, mas ele existe e também lutar contra o preconceito. O diagnóstico de HIV não é o fim do mundo, ele não é uma sentença de morte. As pessoas vão continuar vivendo normalmente, fazendo um tratamento com pouquíssimos ou quase zero efeito colateral. E a vida continuará de forma normal. Mas o diagnóstico precoce e o tratamento é super importante. Atualmente, na cidade, existem dois medicamentos que são usados como métodos relacionados ao combate ao vírus do HIV. Hoje nós temos várias políticas públicas de combate ao HIV. Nós temos a PrEP, que é um medicamento de pré-exposição ao HIV. O Governador do Valadares foi a sétima cidade do estado de Minas Gerais a implantar a PrEP em Governador do Valadares. Nós temos a distribuição gratuita, que é um medicamento de pré-exposição à profilaxia ao HIV. E temos também a PEP, que é pós-exposição ao HIV. Alguma situação de risco, pessoas que sofreram violência sexual ou tiveram alguma relação desprotegida, procure o CRAS. Nós temos também esse tratamento a oferecer. A personagem, que não quis se identificar, explica sobre a importância de fazer o teste de detecção para ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Às vezes o medo de um furadinho no dedo, vergonha. Às vezes muitas pessoas têm medo de fazer e dar positivo, mas não é uma maneira de tratar, de cuidar, né? De prevenção. Dados da Unaids, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV, AIDS, mostram que 4 mil pessoas são infectadas por ano no Brasil. Mais de mil são jovens entre 15 e 24 anos. O coordenador deixa um recado para a população. Se cuidem, o HIV ainda é presente. A melhor forma de prevenção ainda é o preservativo. Nós temos outras opções, mas a melhor e mais eficaz forma de prevenção é o preservativo. Venha se testar, não tenha medo. Seu teste é 100% sigiloso. Só você tem acesso ao seu diagnóstico e ninguém mais terá acesso ao seu diagnóstico. Então venha se testar, procure o CRAS. A gente fica na rua Oswaldo Cruz, 242, nos planada. Procure a nossa unidade, venha se testar e chame as pessoas para se testarem.